Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou trazendo mais um estudo, né? Eu falo assim que é um estudo porque a gente está junto, a gente está aprendendo a parte rítmica junto, estão aprendendo sobre o contexto musical, né? Então é legal você entender um pouquinho de cada coisa. Se você entender a parte rítmica, nossa, daí vai ser muito legal. Na mão esquerda, quem está treinando acordes, né? O acorde fica feinho no começo, mas ele vai desenvolver, é só aprender a fazer certo, tá? Mesmo que saia com o som meio fechadinho assim, ele vai melhorar, tá bom? Isso é uma dica, tá? Outra coisa importante, né? É se ligar no ritmo, aprender todos os ritmos, né? A minha linguagem é uma linguagem super simples e didática, né? Eu já testei isso com muitos alunos, né? Até vou gravar uns vídeos com uns alunos muito feras aí que eu tenho, que vai dar um testemunho para vocês, né? Que realmente funciona se você aprender essa linguagem, tá bom? Bom, quem quiser apoiar meu canal aí, tem um botãozinho aí, valeu demais, né? Quem quiser me ajudar aí a comprar equipamentos novos aí para poder desenvolver melhor as aulas, né? Tá bom? Eu ainda tenho os equipamentos simples, mas está dando certo aí, né? Porque o pessoal está gostando bastante das aulas. Então bora aí para a batida, para entender aí como que a gente vai desenvolver essa mecânica da batida, tá bom? Vamos lá? Bom, para fazer a batida da música, a gente vai usar uma linguagem do Tum, que é o polegar, uma linguagem do Tá, que é um contratempo, né? Que vai ficar assim, ó, Tá. Não é um Tá, porque um Tá é assim, ó. Ou assim, o Tá é Tá, demora um pouquinho, mas Tá, entendeu? É um Tá com um A, né? Fica assim, Tum, Tá. Entendeu? Não é Tum, Tá ou Tum, Tá. É Tum, Tá, Tum, Tá. Treina um pouquinho. Tum, Tá, Tum, Tá. Essa música vai exigir essa levadinha, tá bom? Tum, Tá. A gente está fazendo com a mão, ele faz com a paletada, né? Tum, Tá. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Tum, Tá, Tá. Ó, Tum, Tá, Tá. Tá bom? Só a primeira parte vai fazer assim, ó. Tum, Tá, Tá. Aqui é Tá mesmo, né? Então vai Tum, Tá, Tá. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Pergunta. Tum, Tá, Tá. Para responder, você vai fazer Tá, Tá. Sobe e desce. Uma barriga do dedo e unha. Tá, Tá. Então, a primeira parte. Tum, Tá, Tá. Treina bastante. Não está conseguindo fazer? Treina bastante mesmo. Tum, Tá, Tá. Não desiste. Tum, Tá, Tá, Tá. Tum, Tá, Tá, Tá. Olha só. Não tem o que fazer o Tá, Tá. Tum, Tá, 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 Tá. Tum, Tá, Tá, Tá. Na música rola uma virada. O que seria virada? Eu sempre falo para a moçada. Você tem a batida, tem que decorar também a virada ou a, vamos dizer assim. É, eu chamo de virada rítmica da batida, tá bom? É o momento em que tem dois acordes no mesmo compasso. Não é só um. Quando é só um, é Tum, Tá, 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 Tá. Quando vai ter dois acordes no mesmo compasso, tem que dividir a batida. Então vai ter que ter um corte. Vai ser um corte dessa batida. Então vamos fazer assim, ó. Tum, Tá, 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 Tá. Tum, Tá, Tum, Tá, Tá. Tum, Tá. Tum, Tá, Tá. Tum, Tá, Tum, Tá, Tá. Olha que legal. Você consegue enxergar para onde você vai. Tum, Tá, Tum, Tá, Tá. Olha como que fica legal. Tum, Tá, Tum, Tá, Tá. Tum, Tá, Tum, Tá, Tá. Fiz um Lá menor e um Ré. Tá bom? Então, sabendo isso, já está preparado para tocar a música toda isso. Para treinar a música, volta o vídeo, faz devagar. É assim. As pessoas desistem fácil. Eu conto os anos que eu estou aqui trabalhando. Eu não me considero uma pessoa que tem o dom da música mesmo. Porque a minha história é muito puxada. Ela é assim. Eu nem imaginava pegar um violão. Eu comecei a pegar um violão no meio de amigos que eram filhos de músicos. Que tinham, assim, já tinham no DNA, né? E eu nunca tive. Eu sempre ralei para fazer. Eu tive que estudar para fazer. Eu não nasci com aquele dom. Peguei o violão e saí fazendo. Como muitos aí. Olha e falam. Nossa, o cara fala demais. Fica falando na hora da batida. Estou explicando a batida. Tem gente que tem facilidade. Dá uma olhada e consegue fazer. Mas muitos não conseguem. Entendeu? Então, por isso que eu sempre explico. Porque eu sou professor. Além de ser músico, tá? O músico só, às vezes, o cara fala. Só, faz aí. Vamos lá. Pega o violão. Faz. E aí não explica. Eu sou professor. Então, eu tenho que explicar. Tá bom? Bora aí, então, para a gente aprender agora a introdução da música. Tá bom? Depois eu falo dos acordes. Bom, a introdução. Eu fiz um lance meu, tá? É que lá está um cara fazendo a harmonia. E o outro fazendo as pontinhas agudas de guitarra, né? Com essa melodia aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um acorde de quarto aqui do ré. Faz assim, ó. A melodia faz no começo. Parará, pá, pá, pá. Parará, pá, pá, pá. Ó. Ó, faz lá. Entendeu? E... Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Então, é... Você está com o acorde de ré com o quarto aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Ó, eu vou chegar mais perto, tá bom? Eu gosto de ser aula assim. Então, você está aqui na minha casa. Ó. A gente vai fazer assim. O acorde é esse aqui, ó. Tá? Ó. É um... Parece um dó, né? Se você voltar aqui, ele vira um dó. Tá vendo? Se você voltar aqui no começo, aqui ele vira um dó. Boa dica, né? Se você vir pra cá, ó. Você vai pegar o acorde inteiro. Você vai pegar as duas notas de cima aqui, ó. Tá vendo? Essas duas aqui, ó. Essas duas. Tá? Pegar essas duas aqui, ó. Vai fazer assim, ó. E vai dedilhar nas outras duas, ó. Vai e volta. Você vai fazer assim, ó. Ó. Puxou. Voltou nessa nota aqui, ó. Na quarta corda, tá bom? Quarta corda. Vai ficar assim, ó. Aí você pega com anelar essa nota aqui, ó. Olha só. Daí você faz o acorde, ó. Ó. Essa linguagem da batida abafada que eu fiz agora aqui, também rola aí no canal, aí, tá? Aqui, eu considero esse murrinho que a gente dá pra abafar como o prato da bateria. Então fica tss. Ó. Tss. Tss. Imagina que você tá fazendo isso aqui. Se eu falar tum, tss. É um tum e um tss. Então vai ficar tum, tss. Se eu falar tum, tss, tum, tss. Tum, tss, tum, tss. Vira batida. Ó. Tem um monte de música. Tum. 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 Tá vendo? Então vamos lá. Não vamos perder o foco da música aqui, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. 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 Tum, da, do, tss. Daí você pega o acorde. Mais um tss. Vai ficar assim, ó. Tum, da, do, tss. Lembra que a linguagem de pegar junto é plá. Tum, mais tá. Juntando fica plá. Fica assim, ó. Ó. Tum, da, do, tss. Plá, tss. Plá. Vai ficar assim, ó. Se quiser fazer um. Ou só deixar suar também, né? Daí você volta aqui e vai fazer a mesma coisa, ó. Daí vai fazer uma brincadeirinha, ó. Pega da, 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 segunda casa pra frente, vai fazer. E deixa suar. Entendeu? Depois vai rolar a música. Tum, tá, tá. Na viradinha vai ser. Tum, tá, tum, tá, tá. Né? Vamos lá. Na música você vai aprender. Se precisar, você volta. Tá? Então vamos lá. Os acordes, vai ser acorde normal, ó. Ré. Sol. Entendeu? Lá. Às vezes vai, pode aparecer esse acorde aqui, ó. De Sol com sexta, né? O Sol com sexta nada mais é que, ó. Você olha aqui, ó. Sol. O acorde Sol sobe esses dois dedos aqui, ó. Tá vendo? Baixa aqui, ó. Vou mexer aqui pra você ver. Tá? Então aqui, ó. Tá aqui, você subiu esses dois dedinhos aqui. Tá? E desce. Aqui, ó. Tava aqui em cima, né? Daí você vai descer o dedo aqui. Vai ficar assim. Esse acorde aqui, que é compatível com esse. Muito mais bonito, né? Às vezes a gente usa isso aqui, mas isso aqui fica mais bonito. Tá bom? Ó. Si menor. Ou si menor, é. Si menor ou si menor sete, tá? Tanto faz. Rola na música. Vai rolar um acorde de... Vai aparecer na cifra o acorde, assim, de quinta, né? Esse aqui, ó. Tá? Esse acorde aqui. É um ré com quinta aumentada aqui, né? Pra dar um efeitinho em algumas horas. Tá bom? Bom. Tá bom? Bom. Tando explicado aí certinho, vamos pra música. Diretão. Bora pra música, então. Vamos detonar aí. Vamos tocar essa música aí pra gente tocar aí no churrasquinho e pros amigos aí. Ó. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Diminuto. 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 A beirada. Diminuto. 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 Ré, Si menor que uma gente Ó, vamos lá Vamos parar aqui, vou mostrar uma coisa aqui Que acabou passando sem querer Ó, a gente vai fazer isso aqui Essa jogada aqui Vou soltar um pedacinho, tá? Pra vocês Ó, vai Que é uma jogadinha Bem legal, vamos voltar aqui pra gente fazer Tá bom? Tá? É aula, não é só tocando não, tá? O que você vai fazer aqui? Ó Ó, outro lado Sacou? Passando maior Sétima Menor Tentou de fácil ter medo, pode fazer o que importa Ó O dedinho pra frente do Lá Ó Ó Aqui é de quinta Agora uma brincadeira Vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Ó Ó O acorde sexta Que é uma brincadeira Que é uma brincadeira Vai acontecer de novo Veja o que é um nó Que é uma brincadeira E na minha brincadeira Porque eu vi Vem com todo Vem com todo É um nó Eu coloquei um lá com século, soa melhor. Eu coloquei um lá com século, então eu coloquei um lá com século. Eu coloquei um lá com século, então eu coloquei um lá com século. Bom, eu tentei executar com tudo porque vai rolando a música, às vezes, como não tem muito grave, é meio difícil para... É legal quando você ouve bastante o grave, daí você consegue se guiar melhor. Então, eu estou prestando atenção nos acordes ali e tentando ouvir a música, então às vezes acontece de você não ouvir o grave, dá uma escorregadinha aí. Mas é vermelho, é música para estudar, tá bom? Então, abração aí e bora para a próxima aula aí.